Conserta a tua vida com Deus, arrependa-se dos teus pecados, antes que seja tarde demais. Conserta a tua vida com Deus, arrependa-se dos teus pecados, antes que seja tarde demais. Com séculos e séculos, Jesus abriu. Com a sua morte, ele teve a autoridade de pegar a chave e abrir a porta para nós outra vez. Por isso ele está nos convidando. Arrependei-nos, porque é chegado o reino do céu. Só para a gente encerrar, toca de novo fazendo a mensagem para nós. Jesus Cristo está voltando. Conserta a tua vida com Deus, arrependa-se dos teus pecados, antes que seja tarde demais. Sempre quando o rei chegava no lugar, ele mandava um atalaia, ele mandava um mensageiro com trombeta avisado a sua chegada. E é isso que nós estamos fazendo.